Trânsito lento, estacionamentos lotados, mais poluição. Estes são alguns dos problemas provocados pela grande quantidade de veículos automotores circulando na cidade. E quando as ruas não estão preparadas para a demanda, os desafios aumentam. Um volume muito alto para uma cidade que tem hoje a média de 76 mil habitantes, nós temos o que? Praticamente um veículo, uma pessoa e menos de meia, uma e meia para cada veículo. Então é um volume muito alto, não se esperava. A previsão para se ter 55 mil habitantes era para ela ter no mínimo, para ter 55 mil veículos era para ela ter no mínimo, hoje em torno de 150 mil habitantes, para estar aí a média de três habitantes para cada veículo. E aqui está exatamente o contrário, né? Há um habitante, um e meio habitante para cada veículo. Então é um volume muito complexo. Picos atualmente conta com 55 mil e 80 veículos licenciados no município. 50% são motocicletas. Mas a frota pode ser ainda maior, já que muitos proprietários acabam emplacando os veículos em outras cidades. Qualquer lugar que você vai hoje existe, você entrar em qualquer capital, qualquer cidade desenvolvida, não tem jeito para você não pegar aquele trânsito arrastado, né? Isso se não houver uma preocupação e também uma conscientização das pessoas que não precisamos de tantos veículos, o caminho é esse, né? Além da questão de você ter que tornar obrigatoriamente todas as ruas só mão única, né? Com ruas estreitas, não planejadas, a Prefeitura de Picos tem realizado uma série de intervenções no sentido de melhorar o trânsito. O projeto Zona Azul e o fim de mão dupla são algumas destas estratégias. Nós já estamos adotando a rua Marques Parente, esse ano ainda ela passa a ser uma única, né? E obrigatoriamente você tem que criar uma política, que é o caso da Zona Azul, a única cidade que tinha do Porta Nossa que não tinha era Crato e implantou agora também a Zona Azul. Então, todas as cidades que estão mais ou menos dentro desse porte aqui, elas são obrigadas a criar exatamente para democratizar o trânsito e melhorar a questão do estacionamento. Você colocando mão única, você entra hoje na Marques Parente, está o carro estacionado de um lado e do outro e estreitinho no meio para você passar com dois veículos. Quando você vai torná-la só um veículo, então ela desafoga mais o trânsito e com certeza o trânsito vai fluir com maior rapidez.